Olá galerinha do canal, eu sou Johnny Cabral e hoje estou aqui de volta para fazer um vídeo breve para vocês, mostrando aí o meu ventilador que funciona com controle remoto, esse controle aqui, é um ventilador da Malore e vou integrar ele à Alexa, então venha comigo ver esse vídeo. Bem pessoal, eu vou mostrar hoje um ventilador funcionando através da Alexa, mas para isso funcionar você vai precisar que o seu ventilador funcione com controle remoto, se ele não funcionar com controle remoto, se ele não tiver sensor, não é possível automatizar, e além disso eu já mostrei para vocês no vídeo anterior, que para você automatizar dispositivos que não são smart através da Alexa, você vai precisar de um outro dispositivo, que é o Broadlink ou qualquer dispositivo emissor e receptor de infravermelho, que no caso aqui eu tenho esse dispositivo aqui preto, do lado do meu Echo Show 5, que é o Broadlink RM Mini 3, mas aí você pode escolher qualquer produto aí que esteja à venda nos sites da internet. Então pessoal, eu tenho aqui esse controle remoto, que vai fazer ligar e desligar o meu ventilador, então vou fazer um teste aqui para vocês, vou ligar. Bem pessoal, fui tentar ligar aqui, não está funcionando, a pilha parece que acabou e não consigo ligar, mas não é problema, porque eu já gravei o sinal emissor dele, de infravermelho, e aí é que vem a grande vantagem do Broadlink, você não precisa usar mais o seu controle, como eu quis usar aqui agora e não funcionou, mas devido a pilha, a pilha ficou fraca. Então, o que é que você vai fazer? Como eu já gravei isso no Broadlink, no dispositivo que eu tenho, eu não preciso mais daquele controle. É só eu falar com a Alexa que ele vai ligar o ventilador. Então vamos fazer o teste. Alexa, ligar o ventilador. Tudo bem. Então vocês viram que funcionou, né? Eu falei com a Alexa, a Alexa passou um comando para o Broadlink e o Broadlink mandou, enviou um comando aí de infravermelho para o meu ventilador, para ligá-lo. Agora eu vou falar para desligar, tá? Alexa, desligar o ventilador. Tudo bem. Deixa eu tornar mudo aqui para ele não ouvir aí o nome Alexa. Bem, então eu falei mais uma vez, né? Para desligar, mandou o comando para o Broadlink e ele mandou de volta para o ventilador. Então é assim que funciona. É muito simples, não tem muito segredo, é só você configurar os mesmos sinais que ele manda aqui pelo controle próprio dele no Broadlink e aí isso vai ficar armazenado aqui nesse aparelhinho, tá? E aí não faz o risco de faltar pilha como faltou aqui agora e não conseguir ligar. Já fica armazenado aí ligado pela energia, pela porta USB. Então dessa forma você pode tornar qualquer dispositivo que tenha controle remoto um dispositivo smart aí integrado com a Alexa ou Google Home, né? no caso aqui a Alexa. Esqueci de falar que você pode também automatizar qualquer botão que você tenha no seu controle remoto. Então se você tiver botão de timer, botão de velocidade, você pode também configurar no seu Broadlink que ele vai ficar armazenado. Inclusive eu também armazenei um botão de velocidade para ele sair da velocidade 1 para 2. Então é só falar para a Alexa que ele vai aumentar. E o interessante pessoal é que vocês podem também configurar essas ações para serem executadas de acordo com o tempo. Então você pode programar para o seu ventilador desligar daqui a 2 horas, para ligar tal hora e desligar tal hora. Então você pode configurar tudo isso através do Broadlink e aí você pode dar esses comandos através do dispositivo aqui do Echo Show, certo? Fica aí no vídeo agora que eu vou mostrar como você configurar isso no aplicativo da Broadlink. Então pessoal, para vocês configurarem o seu ventilador aqui através do Broadlink, vocês vão acessar esse aplicativo aqui final, IHC. Acessando aqui ele vai abrir a tela. Já vai estar aqui configurado o ventilador. Eu vou clicar aqui para vocês verem. Quando eu clico aqui no ventilador ele vai dar duas opções, que é Open, Close e Stop. Na verdade essa configuração aqui é de uma cortina. Por isso que ele tem aqui um botão de abrir cortina, fechar a cortina e parar o andamento ali daquele processo da cortina, né? Que esteja tanto abrindo quanto fechando. Por que eu escolhi esse modelo aqui de uma cortina? Porque no meu caso eu tenho um controle onde o botão de desligar e ligar eles são diferentes. Se fosse o mesmo botão, o modelo aqui do ventilador iria funcionar. Mas como esse controle é diferente, ele tem um botão para desligar e ligar, eu tive que me basear por um outro modelo, né? No caso, esse da cortina. Então pessoal, é assim que você configura. Deixa eu editar aqui para vocês. Aqui você estando no modelo aqui de cortina, ventilador, qualquer que seja, esse dispositivo que tem o controle remoto. Você vai vir aqui em cima nos três pontinhos, no campo superior direito, vai clicar e aqui tem uma parte de Learn para ele aprender. Então quando você clica aqui, você vai fazer o que? Você vai pegar o controle do seu dispositivo, no caso o meu ventilador aqui e vai apontar para o Broadlink, para aquele dispositivo preto que eu mostrei para vocês. Pronto, aí quando você clicar aqui em Learn e você pressionar o botão do seu controle, ele vai gravar essa ação aqui. Pronto, então toda vez que você pedir para a Alexa ligar o ventilador, ele vai acionar esse comando que você gravou aqui no botão de On. Então toda vez que você pedir para desligar, ele vai acionar aquele código infravermelho que você gravou nele na parte aqui de Off, nesse botão de Off. Então é assim que funciona, é muito simples. Então dessa forma você pode gravar qualquer sinal de um controle remoto. É só você clicar, clicar aqui nesse botão de Learn. Ele vai ficar no modo de espera, esperando o sinal do infravermelho. Você clicou e aí ele grava e já fica armazenado aí no seu aplicativo, no seu perfil aí do Broadlink. Então é muito simples, eu vou sair daqui porque eu já configurei ele e é assim que funciona. Bem pessoal, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, comentário ou sugestão podem postar aí que eu vou procurar responder. E não deixe de se inscrever no canal para fomentar a criação de novos vídeos como esse que eu fiz hoje. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau!